6 horas e 55 minutos, famoso 5 para 7, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje em Teoflotone a violência faz mais uma vítima, rapaz de 22 anos, rapaz de 22 anos foi vítima de um confronto com a polícia militar. O MG Record também vai falar quem matou José Ferreira na cidade de Águas Formosas. A vítima foi morta com golpes na cabeça e também no pescoço. Em Governador Valadares, o INSS alerta os idosos. Tem gente se passando por funcionário da instituição e usando os dados da prova de vida para enganar os beneficiários. E a situação das arboviroses na cidade de Manhuassu, onde as autoridades estão preocupadas? Sabe quantas confirmações de dengue existem em Manhuassu? Daqui a pouco eu te conto no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. MG Record. MG Record.